Oi gente, tudo bem? Eu sou a filha do cachorro YouTube e hoje eu vim apresentar o meu cachorrinho Xochô. Ele é da raça Xochô, ele tem lula roxa e ele é de uma raça muito brincalhona e ele... Aí pessoal, esse aqui é um cachorrinho que dá um Xochô, ele tem apenas seis meses, ele tem apenas seis meses de idade, eu ganhei ele aqui da minha cunhada, por motivo pessoal dela, ela não quis ele e me passou ele para me zerar dele para ela, mas ela praticamente me deu ele, ele é um cachorro muito doce, muito bonito, da língua roxa, como vocês podem observar, a língua dele é roxa E... é um cachorro muito doce, é um cachorro que... para ele dar certo com outras raças, pessoal, ele tem que ter uma raça menor do que ele, senão ele não dá certo com outras raças, tá? E... ele é muito bagunçante, ele gosta de fazer bagunça em casa, ele faz bastante bagunça, esse aqui primeiro é custoso, tem uns que é mais calmo um pouquinho, pessoal Mas... esse aqui, como ele é macho, ele é um cão de seis meses, ele gosta muito de estragar as coisas, chinela, mas ele é muito asseado, ele não... Ele... ele não faz cocô dentro de casa, ele não faz xixi e sempre procura fazer na rua se você ensinar Mas... caso você não ensine, ele vai fazer sempre no... no seu quintal, tá? Nunca dentro de casa Ele é um cachorro protetor, ele gosta de proteger seu dono É... esse cachorro aqui, pessoal, ele só não aceita, não é muito bom você fazer menção, ameaça para ele Que aí ele estranha, tá? Estranha até o dono se você, caso, fazer ameaça para ele Ele tá sujo, ele tá sujo, não foi ainda para o pet ainda Ele tá todo sujo, mas eu vou fazer o máximo para... dar um banho nele aí, tá? E vou fazer um próximo vídeo, mostrando ele limpinho, para vocês verem aí Se ele vai ficar... limpinho aí E vamos zelar dele aí, enquanto ele estiver na nossa... nas nossas mãos para zelar dele Aí, pessoal, esse cachorro, ele... deve de 7 a 14 anos, é um cachorro de porte médio, tá? E... é bom de você ter ele, só que ele gasta bastante O banho dele é mais de 150 reais De 120 a 150 o banho completo dele E o banho puro dele deve ser na faixa de 90 reais, tá? Fica a dica aí, vocês que querem que... que adquirem um xoxô É um cachorrinho que não pode sofrer ameaça Você não pode fazer tom de ameaça para ele Fazer menção, fazer a menção de ameaça O que ele... ele estranha, tá? Mas ele é muito doce, gosta de criança Gosta de... brincar com outros animais do porte menor O nome dele é Apolo, tá? Ele tem apenas 6 meses aí E essa aí é a dica aí de vocês, se quiser adquirir um xoxô, tá? É... um abraço aí Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, tá, pessoal? Dá um joinha no canal aí, tem a língua toda roxa É... deixa de satisfação de gostei, de não gostei E adquira um cachorrinho desse aí, adquira um cãozinho desse aí Ele é novinho, na faixa de 6 meses E muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando nossos vídeos aí, tá, pessoal? Deixa uma satisfação aí Assina primeiro seu nome aí embaixo aí Para fortificar o canal, tá? Muito obrigado aí E até o próximo vídeo Ativa o sininho da notificação Para vocês ficarem por dentro do próximo vídeo Um abraço Tchau